Olá caros telespectadores da Rede Guesla, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto que vocês pediram em outros vídeos aqui. A gente está acompanhando a edição de A Fazenda 12, que está fazendo muito sucesso, está sendo um estouro na programação da Record, e muita gente me pediu para relembrar por aqui A Fazenda número 1. Então fica por aí, porque depois da vinheta a gente vai falar sobre a estreia da Fazenda lá em 2009 na Record TV. Muito bem, se você já quer ser Fazendeiro da Semana, todos os trocadilhos que eu já fiz nas últimas semanas com vídeos sobre A Fazenda, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o like e o comentário, e fica aqui com a gente, porque até o fim do vídeo eu vou falar coisas muito legais que você provavelmente não se lembra da primeira edição da Fazenda. Vamos lá então? Bom, para quem não se lembra, A Fazenda estreou na Record TV em 31 de maio de 2009, como formato do, se eu não me engano, americano The Farm, que era uma espécie de reality show nos moldes do Big Brother, incluindo os cuidados com uma fazenda. Estreou pela Record TV no ano de 2009, então, aqui no Brasil. Interessante a gente pensar também que A Fazenda veio cumprir uma lacuna que a Casa dos Artistas tinha deixado lá em 2004, quando parou de ser exibida, que era um reality show de confinamento com pessoas famosas. Claro que depois, com o passar dos anos, isso foi mudando um pouco de conceito para subcelebridades, mas, lá em 2009, a maioria do elenco era bem conhecida da Fazenda número 1. Daqui a pouquinho eu vou falar todos os integrantes dessa primeira edição para ver se você se lembra. Já vai anotando aí para depois fazer o gabarito e ver se você acertou tudo. O fato é que a Record já tinha feito uma espécie de reality show rural um pouco antes, que era o Simple Life mudando de vida com a Tiziane Pinheiro e a Karina Bach, que se mudavam para uma fazenda, isso era aos domingos à tarde, passava na Record TV, e aí depois rolou essa migração aí para a Fazenda, que foi um reality que vinha mais ou menos no mesmo formato, no sentido de mandar famosos para o interior, mas tinha essa diferença de ser um reality de confinamento nos moldes do Big Brother da Casa dos Artistas. A Casa dos Artistas, também em 2003, quando misturou famosos e anônimos, ela tinha alguns elementos da Fazenda, tinha também ali já os animais para os artistas cuidarem e tal, e isso começou a gerar um certo interesse. O fato é que só depois de cinco anos é que a Record estreou esse formato original da forma com que ele era vendido lá fora. Outra característica também foi que a Record fez uma movimentação de elenco ali dentro para a apresentação dessa primeira Fazenda, muito parecido com o que a Globo fez, tirando o Pedro Bial do jornalismo, para dar essa credibilidade para o reality lá em 2002, para o Big Brother, né? Na Record, quem fez isso foi o Brito Júnior, que saiu de uma carreira de sucesso ali no Hoje em Dia, ele conseguiu consolidar aquele programa junto com a Ana Hickman e com o Edu Guedes, né? Nas manhãs da Record. Depois passou para a apresentação da Fazenda ali na área do entretenimento. Curiosidade também é que quem já dirigiu a primeira Fazenda foi o Rodrigo Carelli, que foi o diretor da Casa dos Artistas também. Então ele veio um pouco com essa expertise para a Fazenda número 1. Muito bem, vamos então à lista de participantes da Fazenda 9, veja se você acertou todos aí na sua anotação. Muito bem, temos Dani Carlos, de 33 anos, do Rio de Janeiro, que era cantora, Carlinhos Silva, 29 anos, na época de São Paulo, que era o humorista, que era o Carlinhos Mendigo, do Pânico, se não me engano, o Pedro Leonardo, filho do cantor Leonardo, Daniele Souza, que era a mulher samambaia, do Pânico também, Fabiana Alvarez, atriz, eu não me lembro dela direito, o Jonathan Hagensen, também ator, a Mirella Santos também, o Cielo de Camargo, a irmã de Zazan de Camargo, Luciano, e esposa do Denilson, também Miro Moreira, esse eu não me lembro, o Fábio Arruda, que é o estilista, consultor de etiqueta, Théo Becker também, grande clássico, que já relembraremos, Babi Xavier, que era apresentadora, a Bárbara Kobouti, Franciele Freduzeschi, muito bem, esse elenco aqui rendeu muito, muitas tretas, muitas coisas, incluindo aquela treta memorável de Théo Becker com o clássico Esse Irmão Desse Leque, que fez muito sucesso naquela primeira edição de A Fazenda. Também teve tretas, embates diretos do Dado Dolabella, que era um dos peões que eu não falei, que foi o vencedor, com o Brito Júnior em função de algumas questões com a produção, tendo o YouTube aqui em vários canais, como é que foi essa treta. E é interessante ver o primeiro episódio da Fazenda, porque eles acham que não tinham muita noção do que ia acontecer lá dentro ainda. Como é curioso, né, porque na verdade, né, Babi, já tinha rolado Casa dos Artistas, já tinha Big Brother, mas como era um formato novo com algumas diferenças, rolava também uma expectativa diferente, e essa edição fez muito sucesso, culminou com grande audiência na noite da final, que foi entre Dado Dolabella e Dani Carlos, e o Dado venceu aí a competição com mais de 70% da preferência popular, se eu não me engano. O tema de abertura foi Stayin'Alive, já naquele começo, composto pelo Marco Camargo, que foi um dos produtores lá da Record, nessa época, se eu não me engano, tava rolando o Ídolos, e ele era um dos jurados do reality. E também o Brasil teve contato com essas questões todas, aí dos artistas cuidando dos animais na fazenda, sendo orientados, claro, por profissionais lá, e nessa edição a fazenda era em Itu, depois que teve aquela pausa de um ano sem o reality, ela se mudou pra Itapecirica da Serra, mas essas primeiras edições foram lá em Itu, inclusive a primeira, né. Depois de algumas edições, se eu não me engano, 5 ou 6, o Brito Júnior deixou a Record, quem assumiu a apresentação foi o Roberto Justus, e aí sim, na Fazenda 10, quem assumiu a apresentação do reality foi o Marcos Mion, que segue até hoje nesta edição de sucesso, que é a Fazenda 12, na Record. E você, lembra da Fazenda 1? Lembra da Casa dos Artistas também? De todos esses realities que marcaram a história da TV brasileira? Teve algum detalhe aqui da Fazenda 1 que eu não contei, que você lembra aí? Já deixa aqui embaixo nos comentários, e a gente vai continuar falando sobre a Fazenda, aqui na Rede Guesla de Televisão, esse grande sucesso da Record TV, agora nesse último trimestre do ano de 2020. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que gostem dos outros também, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o like e o comentário, porque é isso que faz com que eu saiba o que vocês estão pensando aí da Rede Guesla, e que a gente possa estar juntos mais uma vez a cada semana. Um beijo pra todo mundo, se cuidem por aí, a gente se fala, tchau.